Bom dia, meu nome é Fabrício Bianchini, análise de inovação tecnológica da Embrapa Semiárido, um dos pontos focais do projeto Bem Diverso, no território sertão de São Francisco Baiano, nordeste da Bahia. Vou apresentar as principais ações de pesquisa da Embrapa Semiárido, que incide na cadeia das rocibiodiversidades do Umbu. Essa espécie é considerada a planta futífera mais importante do bioma caatinga, por ser uma espécie endêmica, com ocorrência em toda a região do Semiárido, desde o norte de Minas Gerais ao sul do Piauí. Sua importância, além de ser uma fonte alimentar de rico valor nutricional, não só para a população humana, como também para a atividade pecuária, representa ainda uma importante fonte de renda para milhares de famílias extrativistas. Estudos realizados pela Embrapa Semiárido, em 2006, demonstram que um extrativista destina seis horas por dia nessa atividade, coletando em torno de 60 kg de frutos por dia, o que acrescenta uma renda em torno de três salários mínimos no período da safra de três meses. A Conab estabelece um preço mínimo anual em torno de R$ 0,65 por kg, mas no CEASO de Recife, Salvador e os grandes centros urbanos, o quilo chega a ser comercializado a R$ 3,50, e o consumidor final paga nas gôndolas de mercado em média R$ 6,00 o quilo. Estudos do IBGE apontam a uma produção extrativista nacional no ano de 2006 em aproximadamente 10 mil toneladas, havendo um decréscimo de quase 30% nos últimos dez anos. Sendo o último censo realizado em 2017, essa produção nacional ficou em 7 mil toneladas. Essa queda ocorreu principalmente devido à estiagem prolongada na região. Só a Bahia responde a 88% da produção nacional extrativista, seguida de Pernambuco e Grande do Norte, Minas Gerais. As pesquisas da Embrapa, que incide nessa cadeia da sociodiversidade do buzeiro, são divididas em três áreas. Servação ex-cito, é conservação da espécie fora da área de ocorrência natural, sistemas de produção para recuperação de agroecistemas degradados com foco no buzeiro e beneficiamento do fruto. Com relação à conservação genética ex-cito, a Embrapa Semiárido realizou uma coleta mostrando duas mil plantas em todas as unidades de paisagem do semiárido, para formar uma coleção genética de base da espécie, que foi depositada nas câmaras frias do CENARGEM em Brasília, isso na década de 90. Também foi formado um banco ativo de germoplasma no buzeiro, no campo experimental da Embrapa Semiárido, em Petrolina, Pernambuco, contendo em torno de 100 acessos, com características fenotípicas diferentes, com destaque ao tamanho de frutos, com a amostra de 60 a 100 gramas, uma vez que o peso médio do fruto é de apenas 30 gramas. No ano de 2018, foram registrados junto ao mapa, quatro acessos para a produção comercial de mudas. Os acessos do BGU 48, 68, 55 e 52, considerados de um buz gigante. Esses estudos de conservação genética apontam que a espécie possui alta variabilidade genética dentro das populações. Ou seja, além da conservação ex-cito, é necessário incentivar a conservação in-cito on-form no local de ocorrência da espécie, onde não se tem observado a regeneração natural da espécie devido à pastagem solta de caprinos e ovinos. Então, é necessário fazer uma ação de recuperação e regeneração da espécie nessas áreas. A segunda linha de pesquisa é voltada aos sistemas de produção para a recuperação de agro-sistemas degradados, com foco num buzeiro. A Embrapa Semiárido avançou nas pesquisas de produção de mudas, desde a quebra de dormência das sementes até a enxertia da espécie, tabulando assim a produção de mudas clonadas dos acessos promissores, principalmente dos frutos gigantes, como o do BGU 48. A recuperação de agro-sistemas degradados consiste no plantio de sistemas agroflorestais biodiversos, com foco num buzeiro em consórcios com maracujá da caatinga e culturas alimentares e forrageiras. Nas últimas duas décadas, foram instaladas diversas unidades de observação demonstrativas em propriedades dos agricultores. A exemplo é a unidade do Sr. Dodô, no município de Anagé, território de Vitória da Conquista, região de Manuel Vitorino, Bahia, onde foi implantado um pomarde com 28 plantas do acesso do BGU 48 no ano de 2006. Já no ano de 2012, iniciou a produção de 50 sacas de 40 quilos, em torno de 2 toneladas. Em 2018, essa produção foi de 120 sacas, aproximadamente 5 toneladas, comercializadas no valor de R$ 1,50, tirando uma renda de R$ 7.200 em um quarto de hectare da propriedade. No projeto Lago de Sobradinho, financiado pela Chess desde 2012, foram instaladas dezenas de unidades demonstrativas no 5 municípios de Sobradinho, Casa Nova, Centro Cépulo, Arcado e Remanso, em volta do Lago de Sobradinho. Através de parcerias com a ATE, Cooperativa, Escola de Família Agrícola e Institutos Federais de Educação, tem sido também instalado novas unidades demonstrativas, através da implantação de sistemas agroflorestais, consorciando um buco, maracujaracatinga e espécies alimentícias e forrageiras. A terceira área de pesquisa que a Embrapa desenvolve está relacionada ao beneficiamento e processamento do fruto. Desde o ano de 2000, foram viabilizados diversos cursos de capacitação junto a grupos de mulheres das comunidades extrativistas em parceria com a Tera, Associação e Cooperativas. Como resultado, a gente teve no ano de 2004 a formação da CooperCook, Cooperativa de Agricultores Familiares e Extrativistas da região de Canudos, Uauá e Curaçá, que atualmente possui uma fábrica para processamento e que já processa uma diversidade de produtos processados de um buco, desde doces, geleias, compotas, licores e até cervejas de um buco, agregando selos à produção através da certificação orgânica EcoCert, selos de mercado justo da Fairtrade e selos de indicação geográfica em parceria com o Sebrae. A CooperCook também esparta parte da sua produção para a Alemanha e Suíça. Essa inovação de agregação de valor da cadeira de sós prioridades do um buzeiro fomentou a criação de diversas pequenas unidades de beneficiamento em toda a região semiárida brasileira. Beneficiando, através das compras governamentais do ano 2016, uma comercialização de R$ 1.139.815,00 pelo Programa Cisão de Alimentos, se mostrando uma boa forma de agregar valor ao fruto, podendo comercializar e gerar renda fora da época da safra. Bom, como linhas de financiamento, se deve pensar em prever os projetos, é o custeio investimento em sistemas de produção, com a instalação e infraestrutura de captações e armazenamento de água da chuva, sistemas de irrigação e salvação para as culturas perenes, cerca das áreas de instalação dos sistemas agroflorestais, aquisição ou produção de muros enxertados com acessos promissores, aquisição de sementes crioulas de espécies alimentícias e forrageiras, adubação orgânica anual, capina e tratos culturais. Uma boa reunião para todos, esse é um pouco das ações que a Embrapa vem realizando, nas pesquisas que incidem na cadeia das sociobusólogas do Museiro.